E pra começar o vídeo da semana Tá de roteca e tá chão, que bacana Corte forte, se não tá de lacote Não sei se vou usar o lacinho ou campana E com o Codilha, se não tá no peito Te chama a atenção e o que te impressiona Vem seu live, viu, mãe?